Veja só, nós temos aqui uma trajetória curva. Então, eu vou colocar aqui, o que tem nessa trajetória? Vou colocar o eixo, olha só, o eixo y e o eixo x. Essa bolinha está sob uma velocidade v, certo? E ela também está sob uma aceleração. Essa aqui, galera, é a aceleração resultante. De onde vem a resultante? Ela vem da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, toda vez que um objeto estiver fazendo curva, ele está sujeito a forças e acelerações, certo? Então, essa daqui, que acompanha a velocidade, é a tangencial, ok? E a centrípeta é aquela que aponta para o centro. A resultante dessas duas acelerações, nós vamos ter a aceleração aqui, olha, essa aceleração resultante. Da tangencial e da centrípeta, beleza? Então, a força, galera, resultante, também aponta aqui, olha, nessa direção da resultante, da aceleração resultante. Essa força resultante, ela vem de quê? De duas forças. A força resultante tangencial e a força resultante centrípeta. Ó! Como a gente está falando de dinâmica, a gente vai nos restringir mais aqui ao cálculo da força, ok, gente? Logo lá, em cinemática, eu vou falar mais sobre a aceleração centrípeta, mas lá na frente, quando estiver falando em movimento circular. Aqui, a gente vai se deter mais à força resultante, usando o quê, hein? A aceleração centrípeta. E quando que a gente usa a aceleração centrípeta? Veja só. Quando o movimento for circular e uniforme, o que que quer dizer isso? Essa velocidade, que está aqui, olha, da nossa bolinha, ela for constante. Se a velocidade for constante, olha só o que vai acontecer. A gente só vai ter a força resultante centrípeta. A outra força resultante, que é a força resultante tangencial, ela é nula. E ela só é nula quando o movimento for circular e uniforme. Ou seja, a velocidade aqui, ela é constante. Beleza, galera? Então, guarde isso daqui, olha. Força resultante tangencial igual a zero, quando o movimento for circular e uniforme. Ou seja, velocidade, ela é constante. E logo temos a aceleração centrípeta. Então, a definição, chamamos de força centrípeta, a resultante de todas as forças, orientada para o centro da trajetória, num certo referencial. Ela sempre, gente, vai apontar para o centro, tá? O centro da circunferência, centro da curva. Então, sempre a força centrípeta aponta em direção ao centro, ok? Então, vamos imaginar aqui, vamos supor que você tenha uma corda com uma pedra amarrada na extremidade. E eu vou girar isso aqui em forma de círculo, ok, galera? Olha só que bacana. Estou girando. Nesse ponto aqui, está onde aponta a velocidade? Ela é tangente. O que é a tangente? A tangente toca em um único ponto de uma circunferência, certo? Então, a velocidade aqui é a tangente. Ela, se a corda se rompesse aqui, agora, nesse exato momento, ela tenderia a ir nessa direção aqui, ok, gente? Então, ela ia em movimento retinho e uniforme, direto para baixo aqui. Então, vamos lá. Continuando, girando nossa pedrinha nesse ponto aqui. Para onde está apontando a minha velocidade? A minha velocidade está apontando aqui, ó. Se rompesse a corda nesse exato momento aqui, a pedra ia para a minha esquerda aqui, com movimento, com velocidade constante, certo? E assim por diante, ó. Nesse ponto, a velocidade aponta para cima. E nesse ponto, a velocidade aponta para a minha direita, ó. Show de bola, gente? Show de bola, gente. Ok? Olha só que bacana. Então, galera, nós temos aqui, ó, as velocidades em todos os pontos aqui, ó. Se tiver qualquer outro ponto que fora esse, veja só, se eu botasse aqui, a velocidade também seria tangente. Agora, ela ia se mover e ia nesse sentido, caso a corda se rompesse, beleza? Tão consciente com a direção da velocidade, gente? Então, velocidade, a direção da velocidade com a pedra amarrada na corda ficaria desse jeito. A velocidade é sempre tangente, ok? A velocidade é sempre tangente à circunferência. E se o movimento for circular e uniforme, nós temos a aceleração centripeta. Direção da aceleração centripeta, ela é sempre perpendicular à velocidade. Ela forma um ângulo de 90 graus, gente. Perpendicular é 90 graus com a velocidade. O sentido é sempre orientado para o centro. E o modo é dado. Força resultante igual à massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é a centrípeta. E como que calcula? Força é igual à massa V ao quadrado dividido por R, ok? Por quê? A aceleração centrípeta, gente, era dada por V ao quadrado dividido por R. Ou também pode ser calculado, gente, a aceleração centrípeta por ω ao quadrado vezes R. Lembra da aula de movimento harmônico simples? A gente mostrou essa aceleração aqui, ó. Toda vez que tiver uma circunferência, então a aceleração vai ser dada por ω ao quadrado vezes R. Então a aceleração centrípeta, gente, pode ser calculada por essas duas maneiras aqui, ó. Então você pode substituir nessa força aqui, tanto essa como a outra. Ficando assim, ó. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar massa V ao quadrado dividido por R. Mas se eu substituir essa daqui, ó, eu vou ficar massa ω ao quadrado vezes R. Então aqui, ó, V ao quadrado dividido por R. E aqui multiplica, ó, ômega multiplicando R, hein. Então guardem essas duas fórmulas para calcular a força, gente. Vocês vão fazer exercício comigo aqui. E eu sugiro sempre que você pause o vídeo quando a gente estiver fazendo exercício, beleza? Para você tentar usar essas fórmulas aqui. Repare que eu botei aqui na figura, ah, o movimento, olha só. Esse aqui, ó. Repare que a força centrípeta, ela aponta por cento. E aqui em outra perspectiva, olha só. Beleza, gente. Então, nós estamos ok aqui com a definição de força centrípeta. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exercício 1 já. Um avião de massa 4 toneladas descreve uma curva circular de raio 200 metros. Com uma velocidade constante igual a 216 quilômetros por hora. Qual a intensidade da força, da resultante das forças que agem na aeronave? A resultante das forças que agem na aeronave. Galera, olha só a pergunta que o cara fez, né. Bom, se fez curva, se fez uma curva circular, pode saber. É, a aceleração centrípeta vai entrar aqui no jeito. E a força resultante vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Como ele falou que a velocidade escalar é constante, o movimento, então, é circular uniforme. Mais fácil, melhor ainda. Beleza? Então vamos transformar, porque isso aqui tudo tem que estar no SI, né. Então divide isso aqui por 3,6. Nós vamos ter 60 metros por segundo. O raio já está ok. 4 toneladas é 4 vezes 10³, né. Uma tonelada é 1.000 quilogramas, certo? Bom, e o raio já está ok. Agora eu só vou substituir. Olha só que bacana. Vamos substituir a massa, a velocidade ao quadrado e o R. Fazendo isso daqui, vamos resolver esse cálculo. Logo teremos aqui uma força de 7,2 vezes 10⁴ N. Ou 72 K N, né. A intensidade da força centrípeta. Beleza, gente. Olha só que questãozinha boa para a gente introduzir o conceito de força centrípeta. Olha só! Olha só!